Música José nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há cerca de um ano e meio. Para se enturmar, resolveu fazer aulas de teatro. A oficina mudou a sua vida. Esse ano eu vou prestar artes cênicas. Agora eu estou estudando não só o teatro convencional, mas também estou estudando teatro musical. Eu já fiz uns cinco musicais até esse ano, agora eu estou em outro também. As aulas são oferecidas pela Fundação Bradesco no horário alternado ao da escola. O aluno tem oportunidade de desenvolver diferentes potencialidades e ele coloca elas em práticas. Na sala de aula ele vê o ensino formal, o estudo formal. Quando ele está fora desse espaço, está trabalhando com o projeto, há um desenvolvimento de outras características. As suas emoções, a razão, o bom senso, a responsabilidade. E isso ele usa em vários espaços. Aqui os alunos não só aprendem a atuar, como também a se expressar em público, a falar em público, a perder a timidez, a conviver com pessoas diferentes, a assistir espetáculos diferentes. Música Música